Oi gente, tudo bem? Espero que sim! E olha só, sem forno, sem ovos, uma sobremesa de chocolate rápida, simples e deliciosa. Então vamos para a receita! Vamos precisar de 200 gramas de biscoitos. Eu vou quebrar. Agora reserve em uma panela, adicione 200 ml de leite, 75 gramas de açúcar, 25 gramas de cacau em pó 50% e vamos mexer bem. Pronto, já misturei. Eleve ao fogo em fogo médio. E agora adicione 40 gramas de manteiga. E mexa até a manteiga derreter. E agora vou adicionar 150 gramas de chocolate. E vamos ficar mexendo. E assim que ferver e engrossar, retire do fogo. Aqui começou a ferver e engrossar. Já está no ponto. E agora vamos misturar com biscoitos. E misture. Já misturei bem. Agora aqui na travessa, eu coloquei papel manteiga. O tamanho da travessa é 18 por 18 e 5 de altura. E coloca a sobremesa. E vai espalhando. E agora vamos levar para o físio por uma hora. Vou desenformar. Retire o papel manteiga. E vamos fazer a cobertura. Aqui no recipiente tem 300 gramas de chocolate ao leite temperado. E vou adicionar alguns amendoins picados. E misture. E agora vamos despejar por cima. E espalhe. E agora é só esperar o chocolate cristalizar. Vou cortar. E agora é só esperar o chocolate cristalizar. E é isso. É só deliciar. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve e compartilha. E comenta aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.